Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Paraíso da Val. Hoje esse vídeo é muito especial, porque estou comemorando os meus 500 inscritos. E devo tudo isso a vocês que estão aí, do outro ladinho agora me ouvindo. Quero agradecer de coração cada um de vocês, que tiraram o tempinho de se inscrever no meu canal e me fazer chegar aos 500 inscritos. Porque hoje estou comemorando isso. E gente, eu quero dedicar a vocês esse lindo vaso. Olha que coisa mais linda que está. É uma planta que eu sou muito apaixonada, gosto muito. E olha como ela está linda. É uma planta resistente. E é assim que eu quero que nossa amizade seja. Resistente, linda, como essa planta. Amores, de coração, o meu muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E àqueles que ainda vão se inscrever. Obrigada de coração mesmo. Olha que coisa mais linda. Vê se isso não é um espetáculo da natureza. Gente, é muito bonita, né? É por isso que eu estou dedicando a vocês. Porque são lindas, lindas. Olha só. Olha isso aqui. Olha que coisinha mais bela. Já é filha dela. Olha o tamanho. É linda, né, gente? É muito bonita. Amores, meu muito obrigado. Obrigada, acho que o nome certo é gratidão. O nome certo é gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão pelo carinho sempre. Gratidão pelo tempo que vocês tiram de se inscrever no meu canal. Muito, mas muito obrigada. Hoje, esse vídeo é bem pequenininho. Era só para demonstrar o meu amor, o meu respeito, o carinho que tenho por cada um de vocês. Desde já, muito obrigada. E quero dizer a todos. Sintam-se abraçados, sintam-se cheirados e sintam-se apertados por mim. Amores, muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.